Tudo o que existe ao nosso redor, na natureza, expressa exatidão, ordem, beleza, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? Através do Santo Livro de Deus descobrimos de onde vimos, o que estamos fazendo aqui, qual é o verdadeiro propósito da vida e para onde vamos. As primeiras palavras da Bíblia fornecem o fundamento de tudo o que se segue. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Para algumas pessoas, o relato de Gênesis é simbólico ou mitológico. E os seres humanos evoluíram durante longos períodos ou eras, através de um processo gradual que pode ter começado com uma célula viva que aparentemente se alojou num lodassal. E a partir disso, desenvolveu-se durante milhões de anos, até se tornar o sofisticado e complexo sistema humano que hoje conhecemos. O salmista Davi descreve como Deus criou o universo. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Salmo 33, verso 6 a 9 Referindo-se a sua lei, o próprio Deus afirmou Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles. Êxodo, capítulo 20, verso 8 A terra e a vida foram criadas em seis dias consecutivos, de 24 horas, por um Deus pessoal. Toda a trindade esteve envolvida no processo da criação. Nos dois primeiros versos da Bíblia, encontramos as duas pessoas que compõem a trindade, participando ativamente da criação. No princípio, criou Deus, os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. João afirma que Jesus esteve presente e ativo na criação do universo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, versos 1 a 3 Vejamos agora como foi o processo da criação, conforme relatado em Gênesis 1. No primeiro dia, Deus separou a luz das trevas, chamando a parte clara, dia, e a parte escura, noite. Segundo dia, Deus dividiu as águas, separando a atmosfera das águas que se espalharam sobre a terra, criando condições para que outras formas de vida se desenvolvessem. Terceiro dia, Deus estabeleceu terra seca e mares. Quarto dia, foram criados o sol, a lua e as estrelas. O sol deveria governar o dia, enquanto a lua governaria a noite. Quinto dia, Deus criou os pássaros e a vida marinha, cada um de acordo com a sua espécie. No sexto dia, Deus criou as formas superiores de vida animal, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. Coroando a obra da criação, Deus fez o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. O homem foi criado pelo próprio Deus, formado no pó da terra. A mulher foi formada da costela de Adão. Assim relata Gênesis, capítulo 3, versos 21 e 22. Então, Deus fez cair pesado o sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara, o homem, transformou-a numa mulher. Após a criação do homem, Deus deu a eles domínio sobre o mundo e atribuiu-lhes a responsabilidade de cuidá-lo. Após os seis dias de criação, Deus contemplou a sua obra e viu que era muito boa e todo o universo proclamava a glória de Deus. Após a criação do homem, Deus descansou no sétimo dia, estabelecendo o sábado como memorial da criação. Deus trabalhou preparando um lindo e maravilhoso jardim para Adão e Eva. O livro de Gênesis relata da seguinte maneira. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado para o cultivar e guardar. Gênesis 3, capítulos 8 a 15 Adão e Eva recebiam constantemente a visita de anjos para ensiná-los e adverti-los quanto à permanência deles no jardim. Gênesis 2, versos 16 e 17 A desobediência às orientações de Deus para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal implicaria duas consequências. Primeiro, deixar o jardim. Segundo, estariam sujeitos à morte. Reafirmamos nossa crença em um Deus pessoal que criou o universo em seis dias de 24 horas e que interage com suas criaturas, mantendo um relacionamento de amor pelas eras eternas. Assim como os anjos do céu cantaram de alegria na criação, todos nós, ao reconhecermos o poder de Deus como Criador, podemos exclamar Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4, verso 11 Continue ouvindo a voz de Deus e aprendendo deste Deus maravilhoso, Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas.